Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz e Deus a todos. Bora começar mais um vídeo aqui no canal, mas antes eu quero desejar um dia abençoado a todos vocês, que vocês tenham um dia em paz e tranquilo na presença de Deus. Tá? Que Deus prepare tudo que vocês têm por necessidade. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eu faço essas letras aqui, ó, tá? Pro pet aplique, tá? Essa daqui é Ana Clara, eu sei que vocês estão me pedindo bastante. E essa daqui é da Mirela, que eu já mostrei no vlog aí, né? Eu gravei. Então, vocês estão me pedindo bastante. Ai, Pri, como que faz isso e aquilo, né? Eu já tenho um vídeo no canal, tá? Só que ele é um vídeo antigo, tanto que esse vídeo, ele tem duas mil visualizações. Visualização. Pouquíssimas pessoas visualizaram, né? Então, o que que eu fiz? Eu baixei o vídeo, eu fui lá no meu canal, peguei o vídeo e vou colocar agora pra vocês aqui. Por quê? Porque lá eu mostro certinho como que eu faço, tá? Eu usei o computador, mas pode usar o tablet, até o celular. Só que o celular você tem que ampliar um pouco pra letra sair maior. Então, lá tem todo o passo a passo, tudo certinho. Eu espero que vocês acompanhem o vídeo. Espero tirar a dúvida, né, de vocês que estão me perguntando aí, que quer aprender a fazer essa toalhinha. Depois eu vou ensinar a fazer o barrado e ensinar assim, né, gente? Eu vou mostrar como que eu faço, né? Ensinar é uma palavra muito forte, porque tudo que eu aprendi, eu aprendi sozinha, assim, xeretando mesmo. Então, eu vou mostrar como que eu faço o barrado, que também estão me pedindo bastante. Mas, nesse vídeo, ele é específico pras letras, tá? E aí, através desse vídeo, aí vocês vão tendo a base de como que é, né? E facilita bastante. Eu tenho aqui algumas folhas, porque eu fiz muito, muito enxoval pra beber, né? Então, ó, eu tenho também na folha de sulfite, tá? O que que acontece? É, pode, pode imprimir, né? Só que eu, assim, eu já faço direto na tela, por quê? Economiza folha, você evita ter tudo isso aqui. Economiza folha e eu acho mais fácil, tá? Então, eu tenho alguns moldes aqui, ó, como eu tenho, eu guardei. Esse aqui é de ursinho, porque eu fiz um enxoval de tema de marinheiro, na época. Há dois anos atrás, tema de marinheiro. Então, eu peguei vários, né? Tudo que dava em tema de marinheiro pra fazer o enxovalzinho. Aqui, a coroa de princesa, tá? O que mais? Aqui, a ursinha e a menininha. Então, eu numero assim, ó, tudo certinho. Lembrando que o meu aqui já está no avesso. Os desenhos, eles precisam estar ao contrário, tá? Por exemplo, você quer colocar esse desenho antes do nome, você tem que fazer ele assim. Você tem que fazer ele desse lado aqui, ele virado pra lá, pra quando você virar o tecido, ele ficar na posição que você quer, tá? Mas eu explico isso. Ó, acho que na câmera vai mostrar normal. Alguns alfabetos eu tenho na folha de sulfite, mas a maioria é letra assim, né? As que eu mais gosto de fazer são letras assim, ó. Eu acho que fica muito mais chique, tá? Mas tem mães que pedem, ah, faz pra mim o modelo. Então, ó, tá aqui. Pra vocês, tá saindo normal. Mas pra mim, a letra A, ela tá ao contrário. A hora que eu viro aqui, ó, pode ver que a letra A pra mim, ela tá ao contrário, tá? Pra vocês, por causa da câmera, tá aparecendo certinho. Eu coloco o termocolante na mesa. Aí, eu vou com o meu molde, coloco em cima e, por exemplo, se chama Amanda. Aí, eu vou lá, contorno o A, contorno o M, o A e vou montando. Depois, é só ir lá e passar por cima da marquinha que ficou, como se fosse um trabalho escolar. E recortar. E montar tudo, tá? Então, ó, eu tenho esse, eu tenho esse daqui, ó. Que eu também já fiz esse trenzinho, é lindo. Ó, esse é com trenzinho, tá? Então, alguns moldes eu tenho em papel. Esse aqui do aviãozinho também é lindo. Então, gente, eu vou deixar aí pra vocês, tá? Certinho o vídeo, né? O vídeo, ele é de, o quê? Acho que dois, dois, três anos atrás, mais ou menos. Mas, assim, eu expliquei bem explicadinho, eu acompanhei o vídeo. Eu falei, não, tá bem explicado. E aí, o que que acontece? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, por favor. E aí, qualquer coisa, se for muitas dúvidas, aí eu gravo um vídeo específico. Se não, eu tento responder no próprio comentário, tá? E depois, eu também já peguei a capa da minha máquina, que eu fiz, me pediram. E eu já peguei lá também, e eu vou postar aqui pra vocês. Tá? Então, assim, se eu for gravar do zero, fazendo as letras, demora muito, gente. Né? Porque tem que posicionar a câmera, e é muito detalhinho. Então, como é bem corrido pra mim, por isso que eu tô pegando o vídeo que eu já gravei. Porém, ele tá um vídeo bem explicativo, tá? Então, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de avaliar o vídeo, que é importante pra gente, ajuda bastante. Deixa nos comentários. Eu sei que tem bastante meninas que vão começar a fazer essas toalhinhas. E eu falo toalhinha, mas dá pra fazer fralda, é, tanto infantil, dá pra fazer toalhas, né, adulto, dá pra fazer jogo, dá pra fazer muita coisa, tá, gente? E eu amo, eu amo fazer esse trabalho aqui, eu amo demais, ó. Aí, conforme você pega a prática, essa toalhinha aqui, eu levei duas horas pra fazer, sério. Duas horas. No começo é mais complicadinho, mas depois que você pega a prática, gente, rapidinho vocês fazem, tá? Então, fica aí a dica pra vocês, espero que vocês acompanhem o vídeo, não esqueçam de avaliar. E um super beijo, bora acompanhar. Como que eu faço as letras pras toalhinhas que eu faço de encomendas, tá? É muito simples, gente. Aqui eu tenho a minha pasta, ó, arquivos PRI. Então, algumas imagens eu coloco nessa pasta aqui relacionada aos apliques que eu faço, tá vendo? Aí, aqui eu tenho já um alfabeto. Ó, eu tenho o alfabeto, como que eu fiz? Eu baixei ele da internet, já virei ele ao contrário. Aí, eu pego aqui, a única coisa que eu faço é aumentar até o tamanho da letra que eu vou fazer. Que nem aqui, ó. Aí, eu venho aqui, vou escrever o nome. Aí, eu pego o papel e coloco aqui em cima. Primeiro, eu faço assim, ó, eu coloco a toalhinha já direto aqui. Aí, eu dou uma olhadinha pra ver se a letra vai dar certinho na toalha, tá? Essa forma aqui é um jeito de eu fazer. Tenho já tudo no jeito e já está virado, ó. Tudo ao contrário, tá vendo, ó? Eu já deixo virado ao contrário, eu já copio assim direto no termocolante. Na hora de eu passar pro tecido, ele já vai passar do lado certo. Então, facilita muito, ó. Que nem aqui, eu vou escolher o tamanho que eu quero, é só colocar o zoom. Aí, eu vou fazer na toalhinha. Aí, eu coloco a toalhinha aqui, eu não sei se vai mostrar pra vocês, ó. Mas, olhando aqui, já dá pra saber o tamanho que tá. Então, eu vou fazer o tamanho da letra e depois eu vou ver o tamanho que sobra aqui. Se eu ver que aqui é muito pequenininho, eu pego e diminuo aqui, ó. Aí, eu vou copiar esse desenho direto no meu papel termocolante. O meu papel termocolante, esse aqui é bem antigo, tá, gente? Tá bem amassado. É esse aqui, ó. O termocolante, ele tem um lado liso e ele tem um lado que ele tem uma cola. Que é mais áspero, ó. Tá vendo? Esse lado aqui é o da cola. E esse lado aqui é um lado brilhoso. Então, nós vamos passar por cima desse lado aqui. Aí, eu coloco aqui, ó, como eu ganho tempo. Eu coloco aqui, eu pego o cantinho do meu papel. Aí, eu venho com uma canetinha copiando. Depois, eu vou recortar tudo e vou passar pro meu tecido. Então, é muito simples, muito simples mesmo. Esse foi o jeito mais simples que eu achei, porque dos outros jeitos que eu fazia, demorava demais, demais. Porque eu pegava uma folha de sulfite, copiava aqui, depois eu virava tudo o desenho ao contrário. Pra depois passar pro termocolante pra recortar. Aqui não, eu economizo folha e economizo tempo fazendo desse jeito. Então, eu já salvo ela ao contrário. Pra vocês terem uma ideia, o nosso patch aplique, ele tem que ser feito todo de trás pra frente, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o da Valentina. Olha só, tá vendo? Tá escrito já de trás pra frente. Eu vou copiar ele assim, eu só vou escolher o tamanho. Vamos supor que esse tamanho dê certo aqui na minha toalhinha. Eu não sei se vai mostrar pra vocês, mas dá pra ver perfeitamente as letras aqui, ó, tá vendo? Aí, eu faço assim pra medir. Ah, deu certinho, sobrou um tanto de cada lado. Aí, o que que eu faço? Eu já venho aqui, né, com o meu termocolante. Vou pegar a parte da cola e vou encostar na tela, olha só. Aí, eu sempre vou pegando os cantinhos pra economizar papel, tá vendo? Aí, eu venho copiando com a canetinha. Então, vem aqui, ó, Valentina, de trás pra frente. Tá? Aí, eu vou pegar isso aqui, vou passar pro papel e fazer o recorte todinho. A parte mais demorada, eu acho que é essa. Então, eu acho que essa parte vocês já entenderam, né? Eu vou mostrar pra vocês como que eu chego nessa parte aqui. Eu venho aqui, ó, no pente. Aí, eu venho aqui, ó, no texto. E vou escrever... Vou escrever Pri. Aí, aqui em cima, ó, gente. Bem aqui em cima, tem as letras, tá vendo? Aí, tem todos os modelos que vocês quiserem aqui, ó. Todos, tá? E vocês vão escolhendo e já vão vendo aqui como que fica. Aí, vocês podem colocar aqui, ó. Negrito, itálico, vocês colocam do jeito que vocês escolherem, ó. Tá vendo? Aquela mais em pezinha. Assim. Aí, aqui, ó, gente, tá vendo? Eu já consigo fazer as letras. Aí, depois de pronto, eu venho em girar, ó. Clico. Aí, aqui, tá pra inverter a nossa imagem. Aí, o que que acontece? A gente vai vir aqui, ó. Inverter horizontalmente. Aí, ela já vai ficar de trás pra frente. Tá? Ela já vai ficar de trás pra frente. A gente vem aqui, ó. Seleciona. Seleciona certinho. É assim mesmo, tá, gente? Aí, nós vamos salvar. Aí, vocês abrem uma pasta, né, com os arquivos de vocês pra ficar mais fácil. Aí, eu venho aqui, ó, na minha pasta de arquivos. E eu vou salvar aqui, ó. Posso colocar meu nome aqui. Vou salvar. Então, eu vou fazer outro nome aqui, tá, gente? Ó. Tô aqui no Paint. Pode ser o Word também, ó. Vem aqui no texto. Vou clicar aqui e vou escrever. A primeira letra, sempre maiúscula, tá? Pra dar o destaque. Coloquei Amanda. Seleciono, coloco aqui o que eu quero. Aí, coloquei Amanda aqui. E agora, eu vou girar ela, antes de salvar. Ó, já tá certinho. Eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar só o nome dela. E vou colocar aqui, ó. Salvar como. Já vai abrir a minha pasta aqui. Aí, ó. Já vai salvar aqui na minha pasta. Beleza. Esse jeito aqui, eu não preciso ter internet, tá? Aqui, eu mostrei pra vocês. Tem várias letras. Vocês vão escolhendo aqui. Qual que vocês acham melhor. E eu vou vir aqui na minha pasta, ó. Cheguei aqui na minha pasta. Aí, vai tá aqui. Ó. Vai tá aqui, certinho. Aí, eu só vou dando zoom até o tamanho que eu acho que vai ficar melhor pro projeto da minha toalha. Dá pra fazer pela internet também. Site netfontes.com. Acho que é assim que escreve, gente. Faz tempo que eu não entro lá. Ó. Aqui, tá vendo? Netfontes.com. Aqui, ó. É nesse site aqui, ó. Netfontes.com. Aí, aqui, ó. Tem bastante fontes pra vocês escolherem. Aí, vocês aqui também tem, ó. Vocês vão escolhendo aqui. Aqui, eu gosto essa daqui, ó. É escrita, caligrafia. É a que eu mais uso, assim. Aí, aqui, tá escrito assim, ó. Visualizar texto. Aí, aqui, a gente vai escrever, tá? Então, eu vou colocar aqui. Vou usar o nome da Amanda de novo. Depois que a gente escreve aqui o que a gente vai usar pra fazer o pet aplique, aí a gente vem aqui, ó. Enviar. Aí, vai vir as opções, ó. Aí, tem aqui. Ó. Olha que lindo esse daqui, ó. Assim, gente, é lindo, tá vendo? Só que tem que observar muito esse tipo de letra, porque vocês vão cortar um tecido e tem que ver se vocês vão conseguir fazer esses detalhinhos aqui, tá? Aí, aqui, ó. Olha que bonito essa daqui. Aí, eu vou clicar em cima dela. Venho aqui nesse canto aqui, ó. E vou colocar o zoom. Tá vendo? Aí, eu vou aumentando o tanto que eu quero. É bom sempre fazer um pouquinho maior do que o tamanho que você quer, porque depois vai ter o recorte, né, tudo certinho. Aí, você vai arredondar, então, vai dar uma diferença. Aí, aqui, eu venho de novo com a toalhinha, ó. Deixa eu ver se vai aparecer bem, gente. Ó lá, ó. Aí, ó. O nome deu daqui aqui. Eu posso jogar todo o nome pra cá, ó, nesse canto. E aqui, fazer um detalhe, tá? Então, esse é o jeito que eu uso quando eu vou fazer usando a internet, tá? Aí, aqui, a gente já precisa da internet. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou usar esse abecedário, porque ela quer a toalhinha, com as letras em círculos, assim. Então, vai ter que ser uma letra separada, tá? Não tem como fazer aquela escrita, tudo junto, em círculo, que não vai ficar legal. Então, aqui, eu vou escolher o tamanho que eu quero. Aí, eu vou dando zoom aqui. E eu vou escrever o nome da bebê. Bom, gente. Aqui, eu já escolhi o tamanho, tá? Da nossa letra. Eu só vou puxar um pouquinho o meu note. Pra eu conseguir escrever. Então, eu vou começar a copiar no meu termocolante. Esse lado é o brilhoso. Esse lado é com cola. Ó, esse lado aqui é com cola. O lado brilhoso, que é o lado liso, é o lado que a gente vai passar a caneta, tá? Esse termocolante, eu comprei já faz tempo. Eu paguei oito reais e deu mais ou menos o tamanho da minha mesa. Ele dura muito, gente, porque a gente tem que sempre escolher os cantinhos pra economizar. Não adianta eu vir aqui e fazer o E aqui, ó, tá vendo? Aí, eu vou perder todo esse pedaço. Então, a gente tem que sempre ir fazendo de uma forma que economiza, tá? Isso aí é uma dica pra quem tá começando agora. Então, eu vou vir aqui, ó. O nome da nenê é Emanuele. É um nome bem grande. É até difícil conciliar esse nome nessas toalhas. Então, vem aqui, ó. Eu aconselho vocês usarem uma canetinha, tá? Porque caneta e lápis fica difícil passar aqui na tela do notebook. Aí, ó. E aí, eu desço a nossa tela. Agora, se vocês quiserem, gente, imprimir, é melhor, né? Mas, de qualquer jeito, vai ter que passar pro termocolante. Então, eu não vejo, assim, muita vantagem, não. Ó. Aí, eu coloco aqui e vou fazendo assim, ó, gente. É trabalhosinho, mas é uma coisa que eu amo fazer, ó. Então, eu vou fazer assim, ó.